Olá manias e manias, mais entregante no YouTube, Luiz Games Oficial, dessa vez aqui hoje, mais um vídeo de Minecraft, meu primeiro vídeo galera Bom, eu vou apagar um negócio aqui, aí a gente começa, tá bom? Cara, isso aqui é muita complicação na minha vida, tá bom gente? Não adianta É, cadê, 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 cadê Excluir mundo, excluir Criar novo mundo, criar novo mundo Galera, eu vou no Pacífico por causa que vai ter muitas coisas que os monstros vão atrapalhar, tá bom? Aí depois, ó, depois de construir Eu boto no normal, tá bom gente? Mapa Tipo de mundo 999 Pronto galera É, cadê, cadê, cadê Sobrevente, é claro, né galera Casa Peraí, é Casa Dos I, ó Tu Bi, pronto Criando caso Criando caso, galera Criando caso, criando mundo, desculpa É o jeito que eu vou esperar Esse mundo a ser criado Pronto galera, o mundo vai ser criado agora em 1, 2, 3 e 4 Banana Fio, pronto Beleza, minha localização está aqui Eu vou pegar madeira Vou mais espacar Vou mais espacar por causa que eu acho que lá tem uma árvore grande, será? Eu vou, eu vou Passear no bosquinho agora, eu vou Pararatimbum, pararatimbum Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Oi árvore, posso pegar uma metade dessa madeira? Pode Boa Pegando madeira muito mais Galera Eu não tô ouvindo uma ovelha ali não, né galera Se tem uma pode ter Mais duas Nossa Eu acho que já comecei bem Acho, né Tá achando Já quebrei Agora Quebrei Nossa Depois eu vou na casa do Ferreira ali, né galera No final do vídeo Por causa que tem muitas coisas pra pegar Preciso de mais uma Tô pegando madeira E peguei, pronto Galera Eu vou lá pra vila, depois eu volto aqui, viu? Uhul Au Tomei dança Eu vou na casa do Ferreira logo Senão eu me esqueço, né galera Senão já é complicação pra mim Opa, desculpa Galera Dois pão E Quatro maçãs Deixa esse pão aqui, né Nunca se sabe Ei Me dá a minha maçã Aproveita Já faço as coisas aqui logo Já vou botar Minhas botas E fazer As minhas coisas Muitos tops Epa Esqueci que eu tenho que fazer Uma crash table Boa Boa Deixa aqui Agora Vou deixar só um lugar Pra construir minha casa Que tal aqui? Bom Eu vou botar Minha crash table Vocês podem me esquecer dela aqui, né Aqui Grave Confere Tira você Machado Confere Epa É mesmo que eu já uso Tá ligado É Picareta Confere Agora Espada Confere É Dá Pronto, galera Olha A gente pega a madeira Mata a vila Não quero matar você Tá ligado Você tá comigo Nada Uma porcaria de papel Eu não sei porque eu tô pegando essa madeira É O único jeito, né Pra fazer minha casa Peguei tudo Ó Eu vou abrir um lugar aqui Que quando o village cair aqui dentro Tem um lugarzinho pra sair Pronto É, porque eu já tô com pedra Minha primeira pedra Estou correndo Opa Tosh 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 Não, deixa eu ver se tosqui Caso que vai que Algumas coisas aqui, né Tipo um assunto creepy Aí eu vou entrar aqui de besteira Pegar a última tosse Vou lá E acabou Praicu, né galera Galera, eu tô precisando fazer praicu Bom Pegar aqui, né Galinha Galinha, galinha Valeu Galinha Nós Nós é brother Que coisa É mesmo Acabou É Pegando aqui Baleira Galinha Uma caixa De bédula É É Mesmo É Eu tô muito com peça Quero Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Aqui Boa Quarenta e quatro Quero mais É É Comecei bem Um É É É É É É É É É Portaria Desculpa, frango Mas eu preciso mais De 1 Boa 1, 2 1 2 Boa Aí eu vou fazer uma casa de Bédula Não, melhor Já tô fazendo a casa de Bédula Boa Boa Sobrou, ainda bem, né? Vou fazer uma plantação aqui do fundo Caraca Tá muito top Pelo menos não tem madeira suficiente Vem a minha Crafx Table E botando a minha Crafx Pronto Aqui, aqui Aqui, aqui Casa muito pequena Pronto, galera Minha casa está feita Pronto, aqui Boa 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 É mesmo, galera Esqueci que Esqueci de Pegar o verniz Opa Opa, não sei porque eu tô na dança Ô, dona ovelha Vem aqui, por favor Achei você E nunca mais Ei A segunda, galera Ah, mas eu não sei se eu não era dessas Bife Cadê? É Olha aqui Aqui na mapa Voltando pra minha casa Vai que eu acho que o ovelha pôr lá, né? Ali Tá noitecendo Ainda bem Tô passando Cheguei na minha própria casa Não quero beber de galinha Também De vaca De vaca Não dura pra um Quase nada Olha, a gente dá um slime ali Voltando pra casa Voltando pra casa A série do ratinho Psss Pensa Sai pelas portas Da frente Eu vou ter Que pegar Uma coisa aqui Agora eles precisam de espincar Boa Boa Uma armadilha Boa E caiu Sabia Tinha certeza que ia cair Seis Seis Sete Oito Nove Dez Agora como eu vou subir Subido Subido Vou tapar Isso aqui com aré É Vai dar um vilo de cair depois Olha meu Uma Duas aré Que depois um vilo de cair De boa Falar Ah, falei Dez Esse dano é eu Pedra Galera Não tô caçando Pé Tô caçando Ovelha Meu Deus Fala Quem colocou essa coisa do mundo Foi planejado De um jeito que para com tudo Beleza É Eu vou tomar a galinha aqui Né galera Cadê minha galinha Francozinho Boa Fica aí Tem que fazer o que? É uma espada Eu vou precisar Opa Desculpa Eu vou deixar a porta Pro fogo Equipada Equipada Minha espada Presidiu um baú E nada Então galera Estamos encerrando Mais um Meu primeiro vídeo Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no meu canal aqui E deixe um like galera Então Falou